Música Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar o que tem instalado de aplicativos e games no meu Galaxy Tab S6. Vamos nessa? Então vamos lá, já vamos para a tela dele. Bom pessoal, então aqui primeiro eu queria mostrar que eu tenho duas formas de utilização nesse tablet, como eu já comentei com vocês em outros vídeos. Normalmente com o teclado, quando você espeta o teclado ele vai para o modo DeX. Aqui eu deixei o modo Android, vamos chamar de Android, para vocês terem uma ideia de como eu estou organizando as coisas no modo Android e depois vamos para o modo DeX. Então está aqui, aplicativos do Google, primeira coisa, que tem muita coisa aqui do blog Analytics, AdSense, que eu preciso controlar. Aqui o Google Fit, Google One, que é a minha conta com os backups e tudo mais. E algumas coisas que eu nem uso nele como o Google Pay, mas acaba ficando por aqui. E o teclado que eu também acabo não utilizando, o Mapas eu uso bastante, o Hangouts também eu uso com uma certa frequência. E assim, esse é o panorama geral das coisas do Google. O Apresentações escapou, mas eu não costumo utilizar com frequência não. Aqui é a parte onde o escritório realmente funciona, que é a parte de aplicativos da Microsoft. Eu uso com muita frequência o Outlook para o meu trabalho e também para os e-mails pessoais. O Office Lens, quando eu preciso escanear algum documento. O pacote PowerPoint, o Word e Excel. O OneNote, que eu também gosto bastante para fazer minhas anotações e também para poder compartilhar essas anotações com o computador, com o Mac e tudo mais. E o To Do, com as minhas tarefas principais. Depois, vamos aqui para a linha de baixo. Temos o Chrome, o navegador, o Feedly para ler os meus feeds. Spotify, eu não uso com tanta frequência para ouvir música aqui. Eu nem tenho as minhas playlists salvas, mas eu acabei deixando aqui. É, por ter espaço, vamos dizer assim. Aqui, a parte de Messenger, tem o Skype, o Skype do pessoal, o do trabalho, o Messenger e o Mensagens. Ligações, que eu acabo nem utilizando, porque eu tenho um chip de celular aqui, mas não é um chip para fazer e receber ligações. Tem o Asana, o Asana, que é para você poder fazer a gestão aí de trabalhos de equipe e tudo mais. Aqui é o aplicativo de fotos do Google. Essa linha aqui, ela é um misto, né? Tem todas as redes sociais que eu uso com maior frequência. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn. E ainda escapa aqui, um pedacinho, a Netflix, que não tem nada a ver com o contexto das outras coisas, mas está aqui também com fácil acesso, vamos dizer, né? Aqui eu tenho a galeria, apesar de não estar tão organizada, mas está aqui a galeria. A câmera, quando eu preciso mais escanear alguma coisa. O Game Launcher, com todos os meus games. A loja aqui do Galaxy, junto com a loja do Google. E aqui os dois aplicativos de nota. Ele repete, ele já estava aqui, mas ele repete aqui também, para ter um acesso mais fácil. Aqui o gerenciador de arquivos, que é bem útil e bem interessante. O e-mail do Google. E aqui, de resto, que eu uso mais mesmo, só esse aqui, que é da loja. Segunda página, eu deixo coisas que eu estou testando, como esses aplicativos para anotações, né? Esses aqui, dessa parte superior, mais esse bambu. Eu deixo aqui também alguma coisa de teste, Adobe. O TikTok acabou repetindo aqui, mas porque eu esqueci de apagar. Vamos apagar agora, já. E aqui, o Filmora, que eu uso para editar vídeo. O Rush e o Quick, acho que é isso. Esqueci o nome. É Quick, né? Para a GoPro. E aqui, nessa linha de baixo, tem o YouTube e os aplicativos de música, que eu estou testando também. Aqui, o ambiente não é tão propício para música quanto é no iPad, mas tem aí umas coisinhas, dá para brincar. Aqui, vamos falar de games. Aqui, eu vou dar uma passada rápida pelos meus games, aqui, para vocês verem. Eu ainda estou testando o que funcionar na tela grande, tá? Então, depois vocês congelam essa tela para poder ver direitinho, mas eu estou testando. Tem coisa aqui que eu sei que eu vou acabar apagando, tá? Mas esses foram os primeiros jogos que eu instalei e mantive aqui para poder fazer os testes, tá? Então, agora, vamos fazer a brincadeira ficar um pouco mais divertida, que é... Vamos lá para o modo Dex. Eu sempre esqueço aonde ele ficou, mas vamos lá. Cadê o modo Dex agora? Bem na hora que a gente precisa. Está aqui, gente. Então, aqui, a brincadeira começa a ficar um pouco mais interessante, tá? Por que que eu digo isso? Porque aqui eu tenho um ambiente de desktop e aí a organização é outra. Vou até aproximar um pouquinho mais a câmera para mostrar para vocês. Então, como é que ficou a organização aqui? Aqui tem um ambiente de desktop, então a organização fica diferente mesmo. Aqui em cima eu deixo o gerenciador de arquivos. Na primeira linha ficam os dois aplicativos de e-mail, mais o pacote Office, que é muito útil, que eu uso bastante. Aqui nessa segunda linha tem os navegadores, a internet. Uso com maior frequência o Chrome, mas também tem o Edge e o internet da Samsung. E aqui tem o Skype do pessoal e do trabalho e o To Do. Aqui embaixo eu tenho gerenciamento de fotos, tenho o Drive, tenho o Planner, o Asana e o Meet, tá? Para fazer reuniões. Esse aqui é para gerenciamento de tarefas de equipe. Aqui, Facebook, entra a parte social, né? Facebook, Instagram, LinkedIn, que é o trio que eu uso com maior frequência. E aqui entram dois aplicativos de notas, tá? Que eu uso com maior frequência. Aqui é o aplicativo da Microsoft, que eu ainda vou testar para tentar rodar com a ajuda da Amazon, né? De um serviço da Amazon, rodar o Windows aqui de forma remota, tá? Vamos ver como é que ele vai rodar. Já vi alguns vídeos na internet, parece que roda bem. Aqui, configurações, o feed para leitura aí dos feeds. YouTube, os dois aplicativos, um para gerenciamento, o outro o aplicativo mesmo, né? Aqui, Filmora, Quick, o Rush, que eu já devo desinstalar em breve, porque já foi, acho que eu estou indo para a terceira exportação e não vou pagar. E aqui, o Kine Master, né? É o aplicativo que eu tenho utilizado para edição de filmes. Ele aceita aí o pagamento mensal. Isso que é legal, né? Eu não preciso fechar o ano como Adobe. Então, eu posso fazer um mensal, testar, gostou, não gostou, aí você decide se quer ficar ou não, tenho experiências positivas até agora. E aqui, eu tenho as duas lojas, o Game Launcher e um último aplicativo de notas. Então, essa é a organização do meu desktop no modo DeX, no iPad. Eu ia falar no iPad. No Galaxy Tab S6. Então, a organização ficou bem legal. Eu me sinto bem utilizando, né? Esse ambiente de desktop. E a ideia era mostrar mais o que eu tenho realmente de aplicativos interessantes instalados. Para vocês poderem ter uma ideia do que pode ser útil aí para vocês também. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E mandem as dúvidas aí nos comentários. E comentem também como vocês organizam o seu ambiente. Seja no modo DeX, seja no celular ou no tablet. E que eu gostaria de saber, né? Gostaria de ver como é que vocês estão se organizando aí com as coisas de vocês. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.